Muito bem, agora tá na hora de faturar prêmios, você. Você e de casa, você e eu? Não, você não. Deixa só, não, eu seguro, calma aí. Toda sexta-feira a gente faz o sorteio aqui de 500 reais do Pix, que é Natal Verde e Amarelo. Por quê? São as pessoas que compram nas empresas participantes, é 500 reais. Durante a semana são 100 reais pra você telespectador. Então, agora temos o sorteio do Natal Verde e Amarelo. Quem será que ganhou? Boa! Silvia Mara Werneck. Autopeças Mercenova. Olha, ela moradora lá do Santa Luzia. Será que ela é parente da Tata Werneck? Silvia, você acaba de ganhar aí na promoção Natal Verde e Amarelo, 500 reais. Ela vai vir aqui segunda ou ela vem na terça? Terça. Terça-feira você vem receber o seu prêmio Natal Verde e Amarelo. Beijo, Silvia. Beijo, Silvia.